E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos relembrar as melhores mentiras da Lady Gaga. É, meninas, 1º de abril é um dia emblemático nas redes sociais, porque basicamente todo mundo resolve contar mentiras ou contar verdades usando o dia da mentira ali como uma forma também de escapar da opinião pública ou até mesmo usam esse dia da mentira para relembrar histórias de pessoas que já contaram mentiras bem cabeludas e viralizaram nas redes sociais. A gente sabe que no aspecto de mentiras cabeludas, a Lady Gaga contou várias durante a carreira dela que principalmente ajudaram a criar toda essa atmosfera muito criativa em volta dela, né? Muito emblemática, chamativa e todo mundo acaba que ri no final das contas. Mas algumas dessas situações, em determinados momentos, acabaram irritando os fãs dela pra caramba. Hoje a gente ri disso, obviamente, mas foi meio que vergonha alheia na época que aconteceu. Nesse vídeo a gente vai relembrar algumas delas, algumas mais diferentes que a gente acabou esquecendo, outras que a gente já conhece e ama. E é isso, bora comemorar esse 1º de abril com a maior fanfiqueira de todas. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pela Lady Gaga e suas eras musicais incríveis. Se por acaso você não conhece, já clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, uma das melhores mentiras da carreira da Lady Gaga e que eu acredito que foi uma das mais esquecidas foi, sem dúvida, a do e-mail da Madonna. Bom a gente lembrar do que estava acontecendo na época dessa história ter rolado, que foi o seguinte. A Gaga tinha acabado de lançar Born This Way como single do seu álbum Born This Way, que ainda não tinha chegado. Ela estava dando algumas entrevistas comentando sobre o novo single e no dia 15 de fevereiro ela resolveu fazer uma afirmação sobre a faixa. Ela vai no The Tonight Show with Jay Leno e afirma que a Madonna elogiou a canção e ofereceu apoio contra críticas. Ela disse que isso aconteceu através de um e-mail particular que a Rainha do Pop teria mandado para ela. Vale lembrar que a música Born This Way estava sendo muito comparada com a música Express Yourself da Madonna, não somente em estrutura musical, mas também em narrativa. E isso daí foi uma coisa que foi muito discutido na época, criando essa percepção doida na cabeça das pessoas de que Lady Gaga roubou a música da Madonna ou que Lady Gaga plagiou a música da Madonna, né, que era mais utilizado. Só que no final das contas isso daí era tudo nada a ver com nada, né. Realmente era uma especulação pública, porque o pessoal estava com um determinado ranço daquela artista que estava surgindo na época e a mídia estava usando demais essa perspectiva de guerra de divas pop, né. Então o pessoal automaticamente queria arrumar qualquer coisa para falar sobre Lady Gaga e Madonna. Só que essa fala da Gaga, né, gerou um grande rebuliço, porque o pessoal falou assim Puts, a Madonna tá mesmo falando que adorou a música e que apoia ela ser copiada? Pois é, todas essas coisas circularam na época. Gaga ainda completa afirmando que ela adora Madonna e ainda afirma que se a Rainha disse, assim será. Porém, no dia seguinte dessa entrevista, a Lady Gaga foi desmentida por um representante da equipe da Madonna, que falou assim que nunca existiu nenhum e-mail enviado de uma artista para a outra. Isso foi revelado ao Headline News Entertainment da CNN, que acredita que alguma pessoa se passou pela Madonna e enviou e-mails de apoio para a Lady Gaga. Ela foi desmentida em rede nacional e essa história acabou virando um dos grandes mitos da carreira da cantora. É menina, babado, né, e pior que foi uma das coisas mais usadas depois contra a Lady Gaga durante aquela fase ali dela, né. Enfim, o pessoal tava afim de ter munição contra ela e ela mesma meio que parecia que ajudava nessa munição. A seguir, as Torres Gêmeas. Ih, menina, Lady Gaga e Torres Gêmeas é babado, né, porque essa daí é uma das fics mais clássicas que ela trouxe pra gente e é uma das fics também que a gente mais gosta de comentar sobre, né. E o que que rolou, afinal de contas? Durante uma entrevista à MTV estadunidense, ela compartilhou Eu assisti a queda das Torres Gêmeas, eu estava na escola e pude vê-las caindo do teatro daquela escola. Naquele momento, fiquei abraçada com meus amigos e colegas da classe. Só que o que que é controverso nessa história da Lady Gaga, né? O lugar onde supostamente ela estudava nessa época não tem uma visão direta para o World Trade Center. Vários internautas fizeram uma escala de espaço, eles analisaram imagens e afins. Pessoas foram naquele determinado lugar e fotografaram pra onde o World Trade Center fica e nenhum deles teve uma visão direta para as Torres Gêmeas. Então, qual que é a conclusão que a gente tira através do que os internautas expuseram pra gente, né? Que essa daí se tratava de mais uma das mentirinhas da Lady Gaga pra ela estar em protagonismo em determinadas cenas icônicas. E o pessoal, até hoje, tira sarro disso daí. A seguir, temos o espírito da tia Joanne, que foi um dos grandes marcos da carreira dela, principalmente porque ela tem um disco intitulado Joanne e que faz alusão diretamente a essa tia que, pelo que Lady Gaga afirmou, possuiu o corpo dela desde o nascimento. A Gaga afirmou que a sua tia dá o nome ao disco, mas que nunca conheceu a parente. Ela é irmã do pai da Lady Gaga e tem muito carinho por ela, além de acreditar que ela é o espírito encarnado da tia Joanne. Ela conta a seguinte história. Quando minha mãe era novinha e meu pai estava com ela numa época que ela estava grávida, eles estavam hospedados em casa, onde uma luz entrou pela porta do quarto e tocou na barriga da minha mãe. Após isso, a luz foi embora. E minha mãe acredita que Joanne entrou na sala e transferiu o seu espírito para o bebê que estava dentro dela. Essa história foi super contada pela Gaga durante a promoção do disco Joanne e também virou um dos pontos emblemáticos daquela fase musical da querida. A seguir, o ovo no Grammy. É, meninas, durante a era Born This Way, a gente teve um grande aglomerado de histórias sendo contadas pela Lady Gaga, né? Mas uma das histórias mais doidas que ela contou foi que ela ficou 72 horas dentro do ovo para eclodir no Grammy como uma forma, de fato, de viver a flor da pele toda aquela questão artística que aquele momento podia proporcionar para ela. Ela afirmou isso para o The Ryan Seacrest, onde ela diz Era a hora de eu me preparar para entender o significado do que minha música era. Eu queria muito nascer naquele palco. Eu particularmente duvido muito que ela ficou 72 horas, 3 dias, dentro do ovo. Gente, principalmente naquele ovo que, por mais que a gente sabia que tinha um espaço ali refrigerado e tal, enfim, ela não ficou 72 horas. Ela pode ter ficado algumas horas, sim, mas como que ela se preparou para poder depois ir performar depois levando em consideração que tem toda aquela questão de próteses no rosto, os looks e afins, a maquiagem. Então, ela teve que sair do ovo, gente. Não tem como. E essa história foi muito contada por ela e, enfim, mais uma das ótimas fix da Gaga. Agora, falando em próteses, né? Os ossos na cara da Lady Gaga durante a promoção do álbum Born This Way também foram muito controvérsos. Por quê? A princípio, ela afirmava que aquilo não eram próteses, que eram seus próprios ossos saindo para fora e ela mostrando, de fato, quem ela era. Era claro que isso era conversa de doido, gente. Ela estava fazendo a maior onda com a cara das pessoas. Mas o pessoal fielmente acreditou e diversas redes de notícias começaram a compartilhar aquela afirmação dela. E redes de notícias realmente relevantes. Para vocês entenderem que essa ideia de acreditar nesse lado meio louco dos artistas não foi algo que acabou há tão pouco tempo. Na verdade, até 2011 aí, essas matérias com esse tipo de teor eram muito comuns sobre as histórias por trás dos artistas. Então, existe um grande estigma em volta de muitas pessoas em relação à Lady Gaga por conta das coisas que ela construiu naquela época. E essa daqui foi uma dessas histórias que ela contou que ajudou nisso daí. Em uma entrevista para o The Telegraph, ela afirma Ela ainda afirma que não está sozinha nesse tipo de estereótipo e que outras pessoas vão caminhar junto com ela. Ela ainda diz Depois dela afirmar isso tudo, começou a circular informações de que ela teria feito cirurgia plástica para poder implantar os ossos no rosto para viver a era. E isso sempre foi mentira. A Gaga nunca fez cirurgia plástica para isso. E eu acho muito curioso em como que as pessoas também não buscavam certas informações tão óbvias. Como, por exemplo, próteses, né? Para poder entender tudo isso. Mas, enfim, a história circulou por aí e foi um dos grandes marcos do passado. Agora, quando Lady Gaga fez House of Gucci, ela simplesmente transcendeu nas mentiras. Ela aproveitou ao máximo todos os momentos daquele filme para contar histórias super mirabolantes de como ela estava imersa no personagem. A primeira incrível história que ela contou foi que, quando ela gravou a cena do assassinato do Gucci, ela estava tão dentro da Patrizia Reggiani que ela sentiu a culpa que a Patrizia sentiu de ter matado o Gucci. Eu sou a Patrizia. Eu sou a Patrizia. Ela afirmava, eu passei por onde o Maurício foi baleado e senti um aperto no estômago porque eu estava muito dentro daquele personagem. Eu pensava comigo mesma, o que foi que eu fiz? Ela comentou isso ao The Hollywood Reporter. Outro momento também icônico e que a gente ama são as moscas enviadas pela Patrizia Reggiani para atacar Lady Gaga. Essa provavelmente é a melhor de todas as histórias relacionadas à House of Gucci. Lady Gaga afirmou que no último dia de gravação do filme que ela estava dando vida à Patrizia Reggiani, ela foi perseguida por moscas. Durante a entrevista dela para a W Magazine, ela explicou que estava na varanda de seu apartamento na Itália, prestes a se despedir da personagem, quando um monte de moscas começaram a persegui-la. Segundo o que ela contou, ela chegou a acreditar que os insetos foram enviados por Patrizia. A afirmação de Gaga aconteceu no último dia de gravação do filme, enquanto ela estava fumando ali, tomando um martini e ouvindo mambo italiano. Vale lembrar que esse seria o momento que ela se despediria do personagem para sempre. Mentira! 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 Outra coisa também é que a Lady Gaga sempre falou muito que ela era uma garota italiana, né? E tem um compilado nas redes sociais dela fazendo essa afirmação que ela é uma garota italiana de Nova York. E realmente, ela é filha de dois italianos, tanto que o sobrenome dela, a Germanota, está aí para poder provar isso para a gente. Só que, no caso, ela nunca foi italiana, porque ela nasceu nos Estados Unidos, né? Então, ela sempre afirmou isso de um jeito que parecia que realmente ela era da Itália e que ela havia se naturalizado depois nos Estados Unidos. E esse negócio dela afirmar que era italiana acabou virando um dos primeiros memes da carreira dela, de tanto que ela repetiu essa história, igual aquela de 100 pessoas numa sala com apenas uma que acredita em você e aquilo que vai fazer a diferença. Mas, provavelmente, uma das fics mais dolorosas, que eu acredito que não seja tão fics, mas eu acredito que seja uma questão mais de coisas que deram errado no meio do caminho para tudo não ser também tão aprofundado, né? Foram as tribos de Cromática, que ela prometeu um mundo ali e ela não cumpriu essas promessas. Durante a divulgação deste álbum, a Gaga falou sobre o conceito do disco revelando várias tribos que existiam no planeta, como a Kindness Punks, que vestem de rosa, o Freedom Fighters, que usavam azul, os Junkyard Scavengers, que adotavam preto, os Governant Officials, vestido de vermelho, os Echo Warriors, de verde, e os Cyber Kids, de amarelo. Vale lembrar que existia algumas outras tribos também que não foram divulgadas os seus nomes. A única aparição, de fato, deles foi no videoclipe de Stupid Love. A gente sabe que quando a Ariana Grande fez depois Rain On Me, ela trouxe uma outra tribo que, pelo jeito, a Ariana fazia parte. Mas ela nunca deu muita nuance para isso, além, simplesmente, da logo ter aparecido ali dessa tribo, deles terem feito essa coreografia. mas, enfim, foi só isso. A gente não teve tanta imersão na era cromática. E a gente sabe que o material promocional do Cromática trazia mapas, trazia construções visuais, entre outras coisas que deixavam a era muito mais interessante. E foi uma pena que a pandemia, pelo jeito, ajudou a acabar com tudo relacionado ao que esse álbum poderia ter se construído. porque, por mais que ele tenha virado uma era icônica da Lady Gaga, ainda assim, foi uma era icônica da Lady Gaga que a gente não teve a oportunidade de ir tão a fundo, né? E quem sabe um dia a Lady Gaga não seja questionada sobre essas coisas e ela traga a vida um pouco mais dessas informações. Nenão? Bom, comenta aqui a sua opinião sobre todas essas mentiras da Lady Gaga que eu quero saber o que você tem para me contar. Fechadíssimo, beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!